Olá! Boa noite! Para a felicidade da Nayara, enfim eu vou gravar o Rodolfo Batalhas, não só dela, né, como de quem quiser ouvir, espelho, ou tem interesse de ouvir esse louvor, só brinquei porque ela tinha pedido esse louvor e até agora não tinha gravado, já tem um tempo que ela pediu. Tô gravando, de acordo com a pastura, do departamento de louvor, que eles fizeram alguns acréscimos, né, nesse arranjo que faz lá no Manaim, nessa parte do final, tá? Aí é só pegar a pastura, vai estar aí debaixo da descrição. Antes que eu me esqueça, eu nunca lembro, para vocês verem que eu não me importo com isso, não é o principal, eu sempre esqueço, eu sempre gosto de botar a foto para frente porque é o gosto dela. Eu sempre esqueço de pedir para vocês, gente, se você está gostando desse canal, do que eu estou falando, se está contribuindo, e para me ajudar também se você está aqui, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo o que eu estou postando. Mas é sério, isso ajuda e o pessoal esquece de curtir, gente. 70 pessoas vêm, 10 curtem. Realmente, só essas 10 que gostaram? Misericórdia, hein? Porque vocês curtindo me ajudam e colocam esse canal para frente. O YouTube entende que esse conteúdo é legal, que o pessoal está gostando e começa a divulgar, entendeu? E sim, vou ser bem sincero aqui, quem sabe no futuro eu não consigo, como é que fala? Eu esqueci a palavra certa agora, mas bem grosseiramente falando, ganhar dinheiro no YouTube. Por quê? Eu não estou dando aquilo que eu conheço até então, meu conhecimento, meu pouco conhecimento para ajudar vocês. Então, da mesma forma, seria muito agradável, né, se eu recebesse em troca. Quem não quer? Quem não precisa? Não que esse seja o foco, esse não é o foco, mas ia vir bem a calhar, não ia? Então, que as pessoas entendem, ah, não vou curtir, não, está querendo o quê? Seguidor, está querendo ganhar dinheiro, não sei o que lá, sei o que tem. O meu intuito aqui é ajudar vocês, sim, ajudar vocês, mas se vocês me ajudarem também, se isso um dia render alguma coisa, financeiramente falando, vai ser de muito bom proveito, né? Da mesma forma que eu estou aqui passando o meu conhecimento para poder ajudar vocês. Tá bom? Estou abrindo o verbo, porque eu gosto de abrir o verbo mesmo. Agora, vamos gravar, porque é isso que a gente veio fazer aqui, não é mesmo? Já vai direto, tá? Eu comi o Lá ali, mas é 3, 4, Lá, Fá, Lí, tá bom? Vocês já viram o 1DS ali, o sinalzinho que está no compasso 6. Quer dizer que a gente vai ter que voltar em algum momento nesse sinal, tá bom? Eita! Tá vendo? Estou com as coisas que a gente começou na cabeça aqui, me editando. Desculpa. Vou focar agora. Fá, Tênito, Dó, Tênito. Opa! Tênito, Dó, Tênita. Tênito, Dó, Tênito. Música Que lindo esse livro, agora que eu vi Música Lá no compasso 6, essa parte que a gente vai voltar DS ao corda, você vai no DS Até chegar O two coda pra você ir em corda, tá bom? Música E que por sinal está bem antes aqui Está escrito two coda Só que primeiro você tem que ir no DS, entendeu? Nunca confunda isso Música 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 que era em 38 que ocorre essa mirazinha tipo uma mirazinha gente, aconteceu um negócio aqui que eu pensei e é uma coisa boa pra eu poder falar que o sax ele fez e a gente está escrito no compasso 47 vou fazer essa parte toda desculpa, fiz com o staccato com o cata, cata na hora staccato staccato é o golpe do golpe de língua seco não é nada de também eu fiz errado às vezes a gente acentua um golpe de língua não está pedindo isso eu estou olhando para cá como se a câmera estivesse aqui mas está aqui então aí, essa questão pode ser pode ser muitas vezes a questão da interpretação então às vezes a gente vê uma coisa que está escrita e soa um pouco diferente ou você escuta um pouco diferente pode ser não é sempre não na verdade isso acontece muito por exemplo nas músicas clássicas em solos essas coisas muitas vezes não é aquela coisa quadradinha que está escrita entendeu? porque dá a questão da interpretação vamos lá garro aqui ai meu Deus do céu é disso que eu estava precisando que garrasse vamos lá de novo só um minutinho desculpa pronto agora saiu tudo ó ele também é um louvor basicamente simples eu estou enrolando aqui para ver se a tela volta gente desculpa garro aqui ô meu Senhor misericordioso ah eu não esperava por essa pronto deu ruim é nem sei o que eu ia falar mais eu ia repetir né da introdução eu sempre falo também dessa questão sobre a forma que você vai executar os pedaços né se eu pudesse editar se eu estivesse editando eu colocaria essa parte do em preto e branco está travando ô meu Deus me deixa na mão não eles estão aqui assistindo eles vão sair vão parar de assistir porque não tem nada para acontecer está travado perdão gente não sabia que isso ia acontecer ah tá é porque eu abri na internet aí ela deu uma travada é mas então infelizmente não sei se vai dar para voltar com esse negócio aqui não vai ficar agarrando vocês aí é ela é simples mas é essa questão a gente tem que ter uma base sobre sonorização dentro disso vocês podem treinar essas questões da sonorização e da digitação observar as questões das pausas respeitar as pausas e muitas vezes o que você ouve vai de acordo com a expressão que o flautista vai usar então observar essa questão igual nessas entradas entra doce quando você está tocando sozinho e como eu estou muito perto aqui fica muito agressivo ainda mas na igreja dá para você soltar mais o espaço é maior tem mais gente está acontecendo tem vários sons então não fica tão delicado aí uma coisa que eu queria lembrar de falar que eu já falei em alguns vídeos é que muita gente ouve ar ouve coisas que a gente percebe principalmente quando você sempre tem essa não é maria de perfeição mas você está seguindo uma linha você quer se superar então você vai acostumando o seu ouvido que é uma coisa que a gente tem que fazer educando o nosso ouvido lapidando e tal a nossa percepção musical você reconhece coisas erradas ou que você não queria que ficasse dessa forma e você começa a ficar tenso e começa aí vai ficando a sua interpretação vai ficando ruim você só vai ficando pior então tipo assim muita coisa também é mental é mental que a gente tem que trabalhar essa questão da tranquilidade de respirar focar fazer não ficar pensando ai meu Deus meu Deus não está ruim é meu Deus não está ruim é coisa que eu já comecei com alunos meus e realmente eles falam a mesma coisa e isso atrapalha eu também vi no canto essa questão de que a gente não pode ter imagem negativa da situação ter uma negatividade na gente porque você vai atrapalhar a sua interpretação o seu desempenho sua performance no caso então se você estiver achando que está estranho foca respira e continua como se nada estivesse acontecendo por dizer mas na verdade não vai ser isso você não pode começar a se reprimir entendeu que o negócio vai sair estragado e muitas vezes o que a dificuldade é a questão da textura do som então está vendo essa entrada pode ser embocadura errada mandando o ar errado garganta pode te ajudar muito a questão da garganta abrir ela como é ficar entubado mas trazer o som um professor meu falou que às vezes ele nem dava golpe de língua nas coisas tipo ele só pegava e mandava voar isso é uma coisa simples mas às vezes para quem não tem essa como é que eu falo esse sincronismo acaba saindo do lugar então você viu ele não foi eu já toquei muitas vezes muito mais rápido do que o áudio do departamento gravou aqui então está vendo falhou de novo embocadura forma que manda o ar por isso que falha aí você tem que sincronizar isso de acordo com o tempo onde você está tocando entendeu são pontos que a gente pode observar aqui também vai ter às vezes eu preciso botar força é só deixar o ar fluir a camada de ar o ar constante é tipo um canto você vai realmente fazer não vou poder fazer a melodia mais assim tem que pensar nisso enquanto você está fazendo a mudança de nota e tudo mais o seu ar tem que estar assim fluidez igual e homogêneo por isso que a gente faz exercício de respiração e tudo mais tudo depende de uma bagagem que você tem tudo depende de um preparo antes para você chegar no resultado entende por isso que eu sempre trago esses assuntos de acordo com o que eu vou lembrando cada vídeo eu falo um pouco de uma coisa específica assim pego e coloco porque para vocês verem como que isso faz diferença entende então é muito importante então é muito importante você treinar respiração treinar a leitura de partitura que um dos canais para o ritmo é o pozole rítmico e aprender a ler guardar figuras o que significam e sonorização pode entrar o Moise que a gente já falou dele que é a base e tal tá bom qualquer coisa vocês falem nos comentários beijo